Oi pessoal e olha por aqui novamente e antes de eu passar o conteúdo que eu tenho para você eu quero te pedir curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, esse conteúdo vai ser muito rico e muito bom para você. O que eu quero falar? O marketing contábil, o marketing digital tem limites ou não? Vem comigo! E aí pessoal, marketing digital contábil, tem limite ou não tem limite? Bom, eu sempre costumo dizer, né? Claro que tem limite. E sabe qual é o limite? O do seu futuro cliente, o do seu cliente. Eu sempre vou dizer que o marketing digital ele é feito para o outro e não para você. Você pode usar várias maneiras, várias técnicas para fazer com que o seu cliente se aproxime de você. Uma técnica é, lá no seu Facebook, lá no seu Instagram coloca prova social, coloca como que você ajudou o seu cliente. Ele fala, pergunta para ele olha, como eu tenho feito um diferencial na sua vida? Ele vai falar e divulga isso. As demais pessoas que estão te seguindo vão começar a perceber que puxa, olha que legal ele faz algo interessante que pode me ajudar. Mas as pessoas que estão te seguindo tem que ser o seu público-alvo toma muito cuidado para não ser pessoas que não tem nada a ver aí com o teu mercado, tá? Ou seja, gente, existe o limite. Mas o limite, como eu já disse, o seu prospecting dá esse limite para você, tá? Ou seja, pessoal, faz um trabalho muito bacana, faz um trabalho de conhecimento, se aprofunde no seu cliente se aprofunde no seu futuro cliente. Veja como que ele pensa, veja como ele age e faça tudo nas mídias digitais direcionado para isso. As empresas que dão certo são as empresas que conseguem conhecer muito bem o seu consumidor. Coloque sim imagens que vai gerar emoção no teu cliente emoção aí no seu futuro cliente. Coloque, arremeta ele a algo que seja muito bom, muito agradável. As pessoas gostam de trabalhar o lado emocional da coisa, tá? É como eu sempre falo, existem duas formas de a gente conquistar a pessoa, ou por auto-impacto ou por repetição. Auto-impacto, eu vou mostrar para ela algo que dói, dói muito. Repetição é sempre falando ali do sonho, desejo, sonho, desejo, como eu consegui ajudar, prova social. Ou seja, gente, existe sim o limite. Mas o limite é você quem dá, pensa no seu público-alvo, tá? Pensa muito bem nisso. Vou dar um exemplo aí das eleições. O Bolsonaro ganhou a eleição de que maneira? Através das mídias digitais. Várias coisas surgiram daquilo que ele fez, deixou de fazer de forma legal, ilegal. Mas ele há quatro anos está construindo uma estratégia, quatro anos, para atingir o público que ele queria, que fomos nós brasileiros. E ele trabalhou muito em cima da nossa dor, muito em cima da nossa dor, daquilo que ele está de saco cheio. E é isso que você tem que fazer aí para o seu futuro cliente. Então, mais uma vez, limite é você quem dá e de forma que você conheça o seu público. Nada de atacar nas redes sociais, nada de falar mal nas redes sociais. Faça algo inteligente. Olhe para as grandes marcas, olhe para os seus concorrentes, veja o que os seus concorrentes façam. É só observar o seu concorrente, ver o que ele vai fazer, como ele está fazendo, se é legal, se é bacana, se não é legal. E aí, você copia. Copia, mas de uma forma que seja original sua. Nada se cria, tudo se copia, mas de forma original, sendo aí do teu padrão, o seu jeito, de forma natural. Entendeu? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha. Não gostou? Manda lá para os inimigos, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!